O que é o direito trabalhista? Ele não está assinado. Ele já cobrou, mas não teve retorno do patrão. E aí, doutor, quando é que uma empresa deve assinar a carteira do empregado? Conta pra gente. Pois é, Carol. Essa pergunta eu recebo ela praticamente toda semana, né? Aquele trabalhador que está trabalhando sem a carteira assinada. Então, a empresa deve anotar a carteira quando esse trabalhador trabalha de forma habitual, não precisa nem ser todos os dias, mas com uma habitualidade, recebe ordens do seu patrão, está ali sujeito a horário, a comparecer a reuniões, a metas, está subordinado. Não é substituído, é sempre ele que presta o serviço e recebe um pagamento por esse serviço. Então, nesse caso, é devido o vínculo de emprego, a carteira assinada, que ele pode pedir o reconhecimento na Justiça do Trabalho, caso, claro, a empresa não reconheça isso e não dê pra ele esses direitos. E com a carteira assinada, doutor, no caso do Vanderlei, por exemplo, quais os direitos ele passa a ter? Pois é, ele tendo a carteira assinada, ele tem todos os direitos trabalhistas. As horas extras, o 13º, as férias, o FGTS, o aviso prévio, até o próprio seguro-desemprego depois. Então, ele precisa ter a carteira assinada para que ele tenha todos esses direitos trabalhistas. Pois é, e esse tempo que a carteira não está assinada, ele conta também pra aposentadoria, doutor? Porque são, aí, três anos. Pois é, esse é um problema, né? Se a carteira não foi assinada, a empresa não fez os recolhimentos ali do INSS, da Previdência, então, futuramente, não vai contar pra ele como tempo de aposentadoria. Então, daí, a importância dele ter o reconhecimento dessa carteira assinada. E uma pessoa pode ter a carteira assinada em dois empregos? Sim, também eu recebo essa pergunta, habitualmente, vou anotar, né, na outra empresa, pode ser anotado? Sim, ele pode ter duas anotações de dois empregos. Claro, se os dois empregos forem horários compatíveis, né, um de tarde e outro de manhã, por exemplo, não tem problema. E a doméstica, doutor? Quando é que a carteira dela deve ser assinada? Pois é, também outra pergunta muito frequente. A doméstica, ela vai ter a carteira assinada se ela trabalhar três vezes por semana, né, naquele determinado local. Duas vezes por semana, ela não tem carteira assinada e não tem todos esses direitos trabalhistas que eu mencionei aqui. Doutor, muito obrigada. Se você aí de casa tem alguma dúvida sobre o direito trabalhista, mande para o nosso WhatsApp, 31991535540, DDD31, que o doutor Gustavo responde aqui ao vivo na semana que vem. Certo, doutor? Certo, Carol. Até semana que vem. Boa noite para você e até lá. Boa noite.